Música Tudo bom pessoal? A Mão de Lar me enviou a nova peça de ajuste da tensão do martelo da Scaliber Gun Krikt. Então nesse vídeo uma apresentação e um tutorial rápido de como fazer a instalação. O ajuste original é essa peça com esses dois furinhos. Pessoal, antes de realizar qualquer serviço ou limpeza em sua arma, sempre verifique se ela está desmuniciada e desarmada. Essa é a nova peça de ajuste da tensão da mola do martelo da Scaliber Gun Krikt. Uma peça robusta, resistente, muito bem construída, permite um amplo e fino ajuste da tensão do martelo da sua Scaliber Gun. Eu tenho o costume de tirar a coronha quando vou realizar qualquer tipo de serviço, mesmo limpeza na minha arma. Enquanto eu tiro a coronha eu vou falar um pouquinho da peça. O adaptador, que é esse em preto. O pino de ajuste da tensão, que é esse em metal dourado. E a roela trava para que você acidentalmente não consiga tirar o pino do adaptador. Arma fora da coronha. Agora vou utilizar um alicate de bico fino arredondado para remover a peça antiga de ajuste da tensão do martelo. Arma fora da tensão do martelo. Um grande problema da peça original da Scaliber Gun Krikt é que ela é feita de um plástico muito ruim, muito mole. Então facilmente você danifica essa peça utilizando um alicate errado ou uma ferramenta incorreta. Se o usuário desejar utilizar apenas o adaptador preto para fazer o ajuste da mola do martelo, basta remover essa roela trava e você consegue tirar o pino central metálico. No meu caso eu vou fazer a instalação completa, com o adaptador e com o pino central. Aqui eu vou rasquear os dois até o final, fazendo com que a mola tenha sua compressão máxima para mostrar para vocês como é que fica. Só tomem cuidado que dependendo da mola que está na sua arma, se você apertar demais ou soltar demais, pode ser que você não consiga armar a sua carabina. Se você sem querer já danificou a peça antiga da sua Caliber Gun, está aí uma grande opção de uma peça de ajuste de tensão do martelo para você substituir a peça danificada. Eu achei muito legal e você encontra essa peça na Mundilar, links no descritivo do vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dar o joinha, se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.